Seu programa Só Saúde hoje conversa com a doutora Marise Lazarete Castro. A doutora é médica endocrinologista da Escola Paulista de Medicina e ela é coordenadora da Liga Acadêmica de Endocrinologia lá da escola, da Unifesp. Então, eu estava lendo lá no release que eu recebi sobre a sua atividade, que a endocrinologia é a especialidade que mais cresce dentro da medicina. E isso me chegou a atenção. Você podia me explicar por quê? É porque a endocrinologia, Isabel, ela lida com várias doenças que são da nossa civilização moderna. A começar pela obesidade. A obesidade é cuidada pelo endocrinologista e a obesidade traz junto o diabetes, méritos, a hipertensão arterial, a pressão alta, traz o problema de colesterol. Tudo isso é tratado pelo endocrinologista. Então, essa é, sem dúvida, uma das especialidades, uma das doenças, um dos sistemas em que mais doenças aparecem nessa nova civilização, nessa nova forma de vida que nós temos hoje em dia. Agora, o que é importante é lembrar que a endocrinologia não lida só com a obesidade. Ela lida também com todas as glândulas e todos os sistemas endócrinos do nosso organismo. A começar pela hipófise, onde a gente tem lá vários hormônios. Hormônio de crescimento, tem o hormônio que cuida das adrenais, tem o hormônio que cuida da lactação na mulher, dos ciclos menstruais. Aí, descendo, ele vem para a tiroide, onde tem a produção dos hormônios da tiroide. Aqui também tem outras glândulas que são menos conhecidas, mas muito importantes, que são as paratiroides, que controlam o cálcio do sangue. E descendo, você chega no pâncreas, onde produz a insulina, que é a responsável pelo diabetes. Tem as glândulas suprarrenais ou adrenais, que produzem adrenalina, o cortisol. Então, é uma série de hormônios. E chegando até as gônadas, que é onde produzem os hormônios sexuais. Então, tudo isso é o que o endocrinologista cuida. Então, desde o desenvolvimento da criança, do crescimento, da puberdade, os ciclos menstruais, até as doenças que vêm junto com o envelhecimento, que seriam, então, o sobrepeso e a obesidade, o diabetes, a osteoporose, que é a doença, inclusive, que eu sou especializada na minha área, lá dentro da Escola Fórmula de Medicina, é dentro das doenças ósseas, osteometabólicas. Então, a osteoporose é uma doença que também só está crescendo, porque ela está associada ao envelhecimento. As mulheres estão morrendo mais tarde. Então, como nós estamos vivendo muito, a gente agora tem que tratar das doenças do envelhecimento. E a osteoporose é uma delas. Agora, dentro desse enorme leque da endocrinologia, eu ia lhe perguntar, não existe a subespecialidade? O médico não se subespecializa. Aí você me disse, eu, por exemplo, trabalho com osteoporose. É isso que acontece? É isso. São subespecialidades. Então, dentro da universidade, um clínico, o endócrino que fica no consultório, na verdade, ele atende praticamente toda a endocrinologia. Talvez não de uma maneira muito profunda, mas ele consegue lidar com tudo. Quando as coisas complicam um pouco, aí talvez o especialismo, o subespecialismo, vem. Então, lá na Escola Paulista, por exemplo, a gente tem pesquisadores em cada área. Então, na hipófise, na adrenal, na parte óssea e paratiroide, que sou eu, na parte de tiroide, do diabetes. Então, a gente acaba se subespecializando e aprofundando muito mais em cada área. Na obesidade, por exemplo, tem profissionais e endocrinologistas, pesquisadores, que só fazem pesquisa em obesidade. Explica uma coisa, assim, para o nosso público lê, o nosso telespectador, por que a obesidade está dentro da endocrinologia. Então, a obesidade também é um problema hormonal? Mas você vai me responder isso, ó, depois daquele intervalo. E a minha dica de livro para você hoje é sensacional. Olha esse, ó, que maravilha. A verdadeira história do Queen. Nesses tempos de Rock in Rio, né? Quem não quer saber a história desse Queen, que até hoje emociona as pessoas, né? Largamente, tá vendo? Com fotos, super bacana, ó. Olha aqui. Super bacana mesmo. Então, a verdadeira história do Queen. Os bastidores e os segredos de uma das maiores bandas de todos os tempos, do Mark Blake. Ó, para você, da editora Selman. E o inesquecível Fred Mercury. Agora, o labirinto do fim do mundo. Isso aqui é de quem? De quem? Do Marcelo Simoni. Você já conhece aqui, já divulguei muitas vezes, inclusive, né? O Marcelo Simoni, você não consegue parar de ler. O labirinto do fim do mundo. Hum, tem alguma coisa a ver com aquele clima do nome da Rosa. Tem aquele negócio medieval. E tem aquela história, né? Dos livros. O livro perdido do rei maldito. Um segredo transmitido ao longo dos séculos. Da editora Jangada. Sabe, vou te mostrar esses outros dois aqui, ó. Que também são do Marcelo Simoni, que eu divulguei antes. A Biblioteca Perdida, do Alquimista. E o Mercador de Livros Malditos. Tudo imperdível. Tudo absolutamente imperdível. Então, doutor, o que faz a obesidade dentro da endocrinologia? Por que ela está aí dentro? Tradicionalmente, ela ficou dentro da endocrinologia. Porque ela, na verdade, a especialidade chama-se endocrinologia e metabologia. Então, a gente também trabalha com metabolismo. E a obesidade, ela traz junto uma doença que é muito prevalente, muito comum, que é o diabetes. Então, o diabetes é uma doença endócrina, né? Que é por conta da insulina, da falta de ação de insulina, da falta de produção de insulina pelo pâncreas. E ela vem junto com a obesidade. As duas coisas caminham junto. Então, por isso que a gente luta tanto para evitar ou para reduzir o índice de obesos, né? Que aí traz uma série de consequências, de doenças para a própria pessoa. Não é só uma questão de beleza, de padrão estético. Mas é que a obesidade traz junto. O primeiro exemplo é o diabetes. Mas traz também a artrose de joelhos, artrose de outras articulações que são sobrecarregadas pelo peso. Traz o aumento da pressão arterial. Traz o aumento do açúcar, da gordura, do sangue, do colesterol. Então, ele vem junto com um monte de coisas. E aí, o endocrinologista, ele tem essa visão muito global da pessoa. Os hormônios, eles justamente unificam os órgãos. Eles fazem a comunicação entre os órgãos. Então, acabou ficando a obesidade dentro da endocrinologia. É bem interessante mesmo, né? Agora, doutora, mudando um pouquinho de assunto para a sua, digamos, subespecialidade, né? As mulheres, elas estão mais conscientes do risco da osteoporose? Existe hoje mais prevenção para a osteoporose? Esse negócio de ficar tomando cálcio por conta própria, como a gente veio, bater papo no cabeleireiro. Ah, não, porque esse suplemento de cálcio e tal. Como é que é tudo isso hoje? É, sem dúvida, elas estão muito mais informadas do que há 30 anos atrás. Então, se você perguntasse se a sua avó tinha obesidade, tinha osteoporose, ela não sabia se tinha osteoporose. Ela, muitas vezes, quebrava, fraturava o quadril. Mas isso não era considerado como uma doença. Hoje em dia, a gente sabe que isso é uma doença e pode ser prevenida. Agora, o excesso de informação também pode trazer o excesso de... De má... Seria o consumo inadequado ou a automedicação. A automedicação. A automedicação não é perigo. E é tanto gosto dos brasileiros. O cálcio, por exemplo, o cálcio é fundamental. A gente precisa ter cálcio nos alimentos. Mas existe uma quantidade que é suficiente. Não é quanto mais melhor. A nossa ideia de, às vezes, o que acontece é assim, ah, cálcio é bom, então vou tomar um monte. Também faz mal o excesso. Então, assim, a principal fonte são os medicínios. Essas outras fontes são complementares. Mas, dificilmente, você vai atingir a tua necessidade comendo folhas verdes, por exemplo. Tem que ter o produto lá. Quando é que a gente usa o suplemento? Quando a pessoa não pode tomar leite ou derivado por algum motivo. Ou tem alergia, ou tem intolerância, ou não gosta, né? Às vezes, não gosta. Então, aí que a gente lança a mão dos suplementos. Também existe uma ideia errónea de que você tomou cálcio e você não precisa se preocupar com a osteoporose. Também não é verdade, porque não é só o cálcio que previne a osteoporose. Tem a questão genética, por exemplo, que você não consegue evitar. Agora, se eu faço os exames preventivos, como a deistometria e tudo certinho, e percebo que eu tenho, então eu vou ao meu médico e ele diz, não, você tem osteoporose. Tem jeito? Tem, tem. A mulher deve se preocupar com isso, em geral, quando ela está próximo da menopausa. Então, o climatério, que é quando a gente começa a perder muito rapidamente o cálcio dos ósseos. Então, o médico, em geral, pede um exame, que é a densitometria óssea. Então, esse exame já vai dar uma boa ideia do risco dessa mulher vir a ter osteoporose e dá para ser prevenida. Tem várias formas. Então, a começar, por exemplo, com a própria reposição hormonal do climatério. Então, não é propriamente uma forma de tratar a osteoporose, mas se a mulher está recebendo a reposição hormonal, a gente sabe que ela já está mais protegida dos ossos também. Então, a gente já fica mais tranquila. Se ela não pode ou não quer fazer a reposição hormonal, existem outras formas também, outros medicamentos para prevenir. Então, certamente é uma doença prevenível, não é curável. Não tem um remédio que cure completamente o risco de ter osteoporose, mas dá para controlar muito bem e a pessoa acaba não tendo a osteoporose no futuro. Agora, doutora, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa liga acadêmica da Escola Paulista de Medicina, que mexe com livros, tem tudo a ver aqui com o nosso saúde e livros. Então, a liga acadêmica foi criada há três anos lá na Escola Paulista de Medicina, a liga acadêmica de endocrinologia, e isso serve para os alunos de medicina que querem se aprofundar um pouco mais no estudo da endocrinologia durante a faculdade. Então, eles vão lá, a gente organizou um ambulatório que atende pacientes com a supervisão minha e de outros médicos, justamente para que o estudante já comece a entrar em contato com a doença. E a gente, todo ano, faz um curso. Então, essa liga vai ter agora, de 28 de setembro até dia 2 de outubro, daqui a duas semanas, vai ter o curso da Liga Acadêmica de Endocrinologia. E para esse curso e para a Liga, nós também estamos pedindo a doação de livros, livros médicos para os estudantes na área de endocrinologia. Doação de livros para que a gente faça uma biblioteca para a Liga, para que eles possam estudar nosso pedido aqui, para que as editoras, os autores de livros de endocrinologia, que possam fazer uma doação para a nossa Liga, para que a gente construa a nossa biblioteca. Doutora Marise, muito obrigada pela sua presença no programa Só Saúde. Eu que agradeço, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto